E fala galera, beleza? Mindshare aqui com mais vídeos, tô aqui chegando na casa do Lester, né? O Martin já tá me cobrando dinheiro aqui, eu tô chegando aqui na casa do Lester, né? Ele vai passar alguma missão pra gente, o Mago tá sem dinheiro. Tá devendo agora a porra do Martin, né? O Marazo. E vamos ter que ir atrás desse dinheiro aí, de alguma forma. Pô, cara, tentaram me assaltar agora, eu tô cheio, eu tô cheio de tiro aqui. Olha, cheio de tiro, hein? Porque... Porque, no meio do caminho, eu fui salvar uma mulher que tava gritando de socorro por outra, né? Que o cara tá rebentando a cara dela, que eu cheguei, eram três caras querendo me assaltar, aí eu palpaguei bala neles. Eu estava me perguntando quando você ia aparecer. Eu estava morto. Praia-se, B. Eu acho que você não era muito morto. Você... Precisa de minha ajuda. Como você sabe? Porque você veio aqui. O que mais você... Eu não tinha sido um bom amigo para você, Lester. Eu sei isso. E você vai me fazer o que eu me pergunto. Ou, mais, eu quero dizer... Eu preciso fazer algo, você precisa saber algo, então... Por que não nos ajudar? Eu preciso fazer um pouco de carne. Então você está no jogo? Eu acho que... Olha, Lester, sobre o que aconteceu antes. Eu sei que você nunca mencionou meu nome. Eu sei que eu não estou em nenhum lugar de lista. Eu sei que você nunca me perguntei. E quanto a você, você tem que pensar que eu nunca me disse a ninguém. Cara, que pesado, velho. As coisas são safadas. Essa Amanda é safada. Se você colocou assim... Calma por um minuto. Eu estou recebendo um alerta de iFind. Esse pequeno garoto de colégio, saco de foda, fone... Quem? Jay Norris? Sim. Esse foda é um báster. Eu já lixo os seus e-mails. Ele é um foda. Eu ouvi ele dizer que ele salvou a América. O que? Por outsourcing todos os trabalhos? Por vendermos pequenos pedidos de plástico, restrito de acesso, foda? Agora é tempo de pagamento, você loucura. O que o que você está falando? Você está chegando a receber aquele foda branco que você sempre pensou, Mikey. Aqui, peça esse, uh, fashionably retro e estranho para um homem 45 anos. Mas eu não posso deixar o bago de 1980s e se vestir a você como um bilionário de matemática com um asperger. Esse cara é louco, Celeste. Esse é um louco. Olha o vape dele aí. Beleza, o capa ao gato está aqui. Carro do leite aqui. Nesse carro aqui que eu adquiri com muito suor. Vamos lá, rapidamente. Comparar essas roupas, né? Chego lá rapidinho com esse carro aqui. Opa! Caramba, que velocidade. Que habilidade. E aí, meu amigo, o Guarajaco foi todo embora. Ninguém morreu. E a loja está desse lado aqui. Filha da puta, fica em duas faixas, meu irmão. Fica só em uma. Otário. Não sabe nem dirigir. Aqui, olha. A loja é suburbana. Toma no teu cu, seu filho da puta. Beleza, vamos. Excuse-me. Excuse-me. O que é sobre um vestido e algumas camadas de cargas? Beleza. Colei um dos bermudas. Vou fazer isso. Vou escolher um aqui. O último que eu escolhi... O último que eu escolhi foi o azul. Mas vou escolher esse aqui. Não, escolhi o azul. Beleza. Sim, isso é tão jovem como você vai conseguir. Dignidade, eu acho que isso pode funcionar. Boa sorte na entrevista. Tchau, agora. Até mais, amor. Eita, mulheres. Que é isso? Ah. Deixa eu tentar funcionar esse carro, velho. Beleza, vamos fazer a missão agora. O protótipo está em algum lugar no ofício de vida do Vader. Fique-o e coloque-o com o dispositivo em seu bagulho. Vocês não vão me deixar? Por que não, se vocês olharem a parte? Guarda. Fique-o até que alguém abriu a porta. E acte entitulado. Fique-o. Que habilidade? Não, filho da puta. Esse morreu. Morreu. Já que ele morreu. Vamos pegar esse carrinho aqui. Só que eu abri o ouvido. Mais demais. Eu não peguei 15 reais. Os caras que tentaram me assaltar, eu roubei... Acho que foi dois mil deles. Facinho. Só na mãe aqui. Aqui. Chegamos. Se o Mike entende essas coisas. Ei. Ei. Tchau. 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 Ah, eu vou pegar uma caixa normal. Eu tenho uma batalha terrível. Aqui você vai. Vocês deixem-me usar o OS que eu pedi. Isso não seria um problema. Ah, você foi adicionado nesse PC. Ah, você tem software antivírus? Eu acho que sim. Eu encontrei esse buraco na esquerda. Cliquei um link do NSFW, mano. Me enganou. Sim, não é seguro para trabalhar, ah? Você sabe, o meu computador de sonho funciona com o mesmo tipo de problemas. Eu vou fechar as pop-ups e ver o que eu posso fazer. O seu filho, Cose. Starta o scanner, mano. Você escreve o seu melhor material em trânsito. Escuta. Você quer uma massagem? Porque minha cabeça é fria. E isso deve ser. Você não vai tentar manter as coisas estrictamente segura para o trabalho. Para de ficar batendo punheta agora, filha da puta. Ei, você viu o protótipo na sala de demonstração? Quando Norris anuncia isso no clínico, as minhas vão se esclarecer. Sim, eles estão. Se nós formarmos, nós vamos poder analisar todos os seus movimentos. Nós vamos saber tudo. Isso é tão legal. aqui. Não, 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 não... Ah, bom. Oh, legal. Beleza, vamos embora. Valeu, seu filho da puta. É uma boa coisa que nós nos livramos dessa moralidade. Olha aí o penteiro de cara. Você é meu cara. Tchau. Nada de correr, só de boa aqui, ó. Os otários aqui. Ou bem na cara do otário. Vamos, você vai ter que aprender a luta se você quiser conseguir um trabalho aqui, ok? Segue comigo. Ok. Alguma alho amou a minha foda de rosa? Há uma cria de rosa totalmente não agressiva no meio. Eu podia sair por trás, né? Mas eu vou sair por aqui mesmo. Que aí ele tem o meu carro. Pensei pela frente, mas... Beleza, assisti a apresentação. Opa, carrinho novo aqui. Calma. Ei, bebê. Bebê. Calma. Vou de carrinho novo. Tô ligando pro leste aqui. Ei, Michael. Hold on, hold on. Dung! Eu dung ya! Lester. Beleza, vamo assistir agora. Beleza, vamo assistir agora. Oh meu Deus, vocês estão tão lãs! O que é isso? Não, eu estou assistindo o que é que é que é que é que é feio ou fome! A cara do caralho. Vai lá. Não grita não. Não quero saber não. Eu quero assistir o noticiário aqui. Vou assistir o canal. Ei, essa companhia chegou de um longo caminho desde que a gente começou, na casa do meu pai de pôr-la, no Oeste Carrolho. Hoje, você vai ver uma nova fase. A mané, aquele moleque tem 14 anos, vou dizer. A mané, aquele moleque tem 14 anos, não é moleca, viu? Hoje, aqui, nós vamos fazer o próximo passo. Preparar para ver o futuro. Que porra é essa, meu irmão? O dispositivo de Móvel de Inventador. O dispositivo de Móvel de Inventador. Sim, nós inventamos algo que ninguém mais nunca pensou. Um dispositivo de Móvel de Inventador. Vamos dar para ele agora. Eu acho que alguém está tentando falar com mim. Olá? Oh! Não, 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 não. O Lester... Uou!